Decoração temática do mês mais festivo do ano, comidas típicas e muita alegria. Assim foi o arraial do Centro de Atenção Psicossocial de Santa Inês. Uma das atrações da festa foi a quadrilha das crianças portadoras de autismo da Escola Municipal João Paulo II. O objetivo é trabalharmos a inclusão escolar, então nós unificamos o professor da sala regular, junto comigo, com a professora da sala do AE, unificamos alunos com deficiência auditiva, ZEI, autismo, e fizemos essa linda quadrilha da inclusão. Como é que os alunos têm recebido? Os pais, o que acharam? Tem pai, tem mãe participando? Então, eles acharam de suma importância, ficaram muito felizes e as crianças também interagiram. Foi até surpreendente porque todos participaram, porque a gente sabe que as crianças autistas não socializam muito e o propósito desse arraial foi quebrar isso. E, graças a Deus, a gente conseguiu unificar, trabalhar a inclusão e a Escola João Paulo está de parabéns. Os pais, professores, diretores, gestores que aceitaram a nossa proposta. A segunda atração da festa junina do CAPES foi a quadrilha montada com pacientes do centro. A alegria de participar da festa estava estampada no rosto dos participantes. Que eu diga, o casal de noivos formado pela dona Madalena e o seu Raimundo. Que eu diga, o casal de noivos formado pela dona Madalena e o seu Raimundo. Para mim, é muito importante o CAPES. Todos daqui, começando pelo prédio, eu amo esse prédio, eu amo os funcionários, meus colegas, inclusive meu eterno noivo. Amo bastante. Muito bem. E o senhor, seu Raimundo Valentim, acabou achando uma noiva aqui, né? Para mim, representa o seguinte, pelo que a gente viveu, pelo que a gente passou diante das ruas, diante da sociedade, diante da população, para estar no CAPES hoje é um avanço muito grande. Pelos profissionais que trabalham sério, pelo CAPES, o que que é. Isso aqui é o momento não de nós se divertir, mas sim de fazê-los felizes também. A coordenadora do CAPES, Josi Munins, falou da satisfação dos funcionários em realizar a brincadeira com os pacientes. A gente faz um momento desse, a gente realiza toda a equipe com muito carinho, muito amor, muita dedicação, né? Exclusivamente para eles, né? Eles cobram, esse é um momento de muita alegria para eles, né? O momento em que eles se desprendem das suas dores internas e o momento em que eles se socializam, a autoestima melhora, eles se arrumaram, vieram para cá, estavam ansiosos para participarem desse momento. Então, é uma atividade que a gente chama de atividade sociocultural, é uma atividade inclusa e que é por obrigatoriedade do serviço realizar. A coordenadora enfatizou ainda a importância da participação de todos em atividades como essa e os resultados obtidos pela interação. Eles estão apresentando a quadrilha, onde na quadrilha você não sabe quem é paciente, quem é profissional. Está todo mundo envolvido, né? E eles estão muito felizes. Hoje vocês atendem 143 pacientes diretos, que ações como essas e tantas outras acabam fazendo a diferença. Como você me falou, tem paciente que deveria vir a cada 15 dias e acaba vindo para cá todos os dias. Sim, sim. Eles falam que aqui é como se fosse uma casa para eles, né? A casa deles, né? Porque aqui eles são acolhidos, eles são abraçados diariamente por toda a equipe, né? Eles chegam cedo, aqui eles realizam três refeições diariamente e participam de atividades grupais e individuais com toda a equipe. Obrigada. 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 Obrigado.